E será que faltou conversa? Me disse ou se valeu a pena? Para outro, os águas às pernas Onde é que tinhas a cabeça? O nosso sonho, os nossos planos Por tua culpa tão estragados Ou se calhar eu sou culpado Em ter-te amado Depois de tudo que tivemos E de tudo que vivemos Eu fiz tudo por nós dois Mas por não fizeste o mesmo Dime só se eu mereço Para mim não tinhas preço E as promessas do começo Foram feitas para o vento E depois de tudo que eu fiz por nós E de tudo que eu te dei Eu sempre lutei pelo nosso amor Dime só onde é que eu falhei Agora, baby, disse ou se eu mereço Se eu mereço Se eu mereço Por favor, baby, disse ou se eu mereço Se eu mereço Se eu mereço Eu te amei como ninguém vai te amar algum dia Por ti tudo e todos Ferro e fogo enfrentaria Mas agora não te quero mais na minha vida Já vou embora, baby, girl até um dia Meu coração tá partido Mas com o tempo passa Tu sabes o que fizeste Pois não és criança Limpe essas lágrimas Pois chora não adianta Porque a partir de agora Para mim não és nada Depois de tudo que tivemos E de tudo que vivemos Eu fiz tudo por nós dois Mas, bu, não fizeste o mesmo Dime só se eu mereço Para mim não tinhas preço E as promessas do começo Foram feitas para o vento E depois de tudo que eu fiz por nós E de tudo que eu te dei Eu sempre lutei pelo nosso amor Dime só onde é que eu falhei Agora, baby, disse ou se eu mereço Se eu mereço Se eu mereço Por favor, baby, disse ou se eu mereço Se eu mereço Se eu mereço Eu te amei como ninguém vai te amar algum dia Por ti tudo e todo Ferro e fogo enfrentaria Mas agora não te quero mais na minha vida Já vou embora, baby, girl até um dia Eu te amei como ninguém vai te amar algum dia Por ti tudo e todo Ferro e fogo enfrentaria Mas agora não te quero mais na minha vida Já vou embora, baby, girl até um dia E depois de tudo que eu fiz por nós E de tudo que eu te dei Eu sempre lutei pelo nosso amor Dime só onde é que eu falhei Agora, baby, disse ou se eu mereço Se eu mereço Se eu mereço Por favor, baby, disse ou se eu mereço Se eu mereço Se eu mereço